O Denis Santos mandou, ah, calma aí, seus Nutella, áudio original é bem melhor, bem mais emoção. Vocês vivem vendo filme no áudio original e querem falar de dublagem. Assim, tem alguns momentos... Ele tá assistindo comigo os vídeos, eu subo junto, eu não sei. Alguns filmes, algumas séries... Foi o Eric que mandou. Alguns animes, depende. Tipo, eu falei isso justamente por causa do... Que eu sei que existem pessoas, tipo, por exemplo, a minha namorada, Elisama. Ela não gosta de ver coisa, até o legendado, obviamente, né? Nem que seja o inglês, mas realmente também no japonês, às vezes é difícil tu se acostumar com aquilo, com o jeito, né? Por, drag, como a pessoa fala assim. É porque você não entende em japonês, eu não sei o que é o japonês. Não, mas até mesmo a pronúncia, o jeito que eles falam é muito caricato, tá ligado? Entende? Então, às vezes, tu colocar isso na dublagem, pra muitas pessoas, fica até melhor. Entende? Tipo, hoje, tu prefere ver o Goku dublado pelo meio do Bezerra ou no original? Ah, do Ender, sem dúvida. Eu também. Sem dúvida, do Ender. Eu também. Eu acho que isso são animes e animes, ou filmes e filmes, séries e séries. É gosto. Tem alguns que você vai querer ver legendado, com a voz original dos personagens. Por exemplo, One Point Man. One Point Man é um anime que eu vi os dois legendado, com a voz lá em japonês, e vi dublado. O dublado, ele torna o anime bem melhor. As piadas, você entra ali, mas isso, que nem o Paulo falou, pra mim, pessoal. E tem animes e séries que eu quero ver legendado, eu quero ver a voz do personagem. Eu vi Gatos de Botas e eu gostei, só que eu acho que eu ver pela voz lá do vilão, que a gente sabe, que fez uma dublada de maneira pra caramba, que é o Wagner Moura, né? Tô louco pra ver, eu acho que eu vou gostar mais legendado, nesse caso aqui. Ele pede pra sair em algum momento? Oi? Como assim? Nossa! Ele quis fazer um... Se não tava na boca do gato e fala... Se não tem problema aí, ó, você já tá ligado, ó. Já sabe de quem cobrar, o fim. Mano, ó, vai roubando a massa. Pega com a mão, senhor. Ele já não vai tirado. O que que tá saindo? Fala que a cara tava virada nele, que tu batava. Pô, é muito bom. Não, tem que ser uma goção desse corte. Tem que estar, tem que estar. O exemplo, o exemplo legal foi o Shingeki, né? O Atai Contaíta. Eu comecei vendo ele de dublado. Comecei a vir dublado e tal, mas aí, pô, parou dublado, acabou. Falei, puta merda, vi. E agora? Aí, tipo, vou esperar. Pô, mó da hora a temporada tava. Vou esperar pra sair o dublado. Não vou, mano. Vou assistir o legendado. Detalhe, preferi no áudio original. Muito melhor. O Toque of the Event foi assim também. Eu comecei a assistir, eu acho que tava no sexto, sétimo episódio. Aí os quatro primeiros, eu acho que os cinco primeiros, estavam dublados. Só que eu queria acompanhar semanalmente também. Falei, pô, então vou assistir no original. E aí eu vi que eu gostei bastante do original também. É, mas tem uns personagens dentro dos animes que o original funciona melhor também. Que nem você falou do Dragon Ball, né? O Goku, é claro, que é o Wendel. Sim. Mas tem alguns personagens lá que eu assisto, eu acho o original combina mais com o personagem. Tipo, o Kuririn, alguns outros assim que eu vejo que o origin... Porque eu assisti muito o original na época do Torneio do Poder. Sim, eu também. Torneio do Poder era o vício. Tava no sábado assim, eu assistia a live da TV ao vivo. Não aguentava esperar nada, porque foi viciante aquela época. Eu lembro que eu via junto com o Peter nas lives do Instagram dele. Ele fazendo Instagram, verdade, verdade. Aí, mano, era o horário certo ali, sábado às seis da noite, né? Que ia começar. Então tem personagens também que funcionam melhor. É bem relativo isso, né? De original e tal. Mas é que a dublagem brasileira é muito boa. Então, no geral, eu não consigo falar que a dublagem é ruim aqui. Porque não é, mano. Uma das melhores dublagens do mundo é a nossa brasileira, entendeu? E tem uns animes que ela esculacha, mano, é muito boa. Sim. A grande maioria, gente. A grande maioria, sim. Antes do Toca do Revenge, tem um que é o The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Ah, esse aí é... Rapaz, fala de novo? Eu até anotei o nome, porque é de grande, não. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Pô, gostei do nome. É. É, ele é curtinho, com oito episódios. Na primeira temporada até agora. Bem da hora. Ele é um anime que é bem diferenciado. Esse é um anime que eu vou indicar para as pessoas que já gostam desse estilo, porque ele é um pouco arrastado. Que é estilo de politicagem. Bem politicagem. É muito política, é muita falação. Só que a história é muito bem desenvolvida. Tanto que eu que não gosto desse estilo, acabou me prendendo. Entendi. Consegui assistir, tipo, até agora todos os episódios são curtos também. É. É oito episódios de vinte minutos. Então, acaba passando rápido. Eu fiquei curioso, porque demorou para desenvolver. Tipo assim, a premissa conta a história da Lavi, né? Que, pô, ela tem alguma coisa lá que faz ela ser muito fodona. Não vou dar spoiler aqui, porque isso é importante para a história. E aí, é um mundo, tipo assim, tem os heróis protetores como se fossem samurais. Só que eles são mais tecnológicos, mais fodões, assim. Entendi. É um dos Corsários do Norte, que a Lavi faz parte. E aí, eles ficam lutando contra os inimigos, que querem invadir e tudo mais. Tem monstros ali também. E aí, eu acho engraçado. Sabe o que eu achei curioso desse anime, Apolo? Porque ele tem uma politica gente toda antiga, né? Medieval, samurai. Só que tem muita tecnologia lá, mano. É uma história de futuro com passado. Eu fiquei, tipo... Ficou bugando minha mente. Os caras são medieval, tem espada, tem... Tem um ataque de guerra. Vai de cavalo e tem, pô, um robô que voa. Igual do Pacific Rim lá. Ah, mas tem os monstros ali também. É, mas é. No primeiro episódio, tipo, quando mostram pra gente esses Corsários do Norte, que o lugar onde eles estão, o chama Ambria do Norte. E aí, a gente... É difícil de você entender um pouquinho nesses dois primeiros episódios que tá acontecendo. Depois que você assiste, você vai compreendendo mais. É. Mas esse primeiro episódio que a gente tem é essa equipe, que eles são, tipo, os policiais de lá. E eles têm que defender tanto da forma política, quanto na ação contra monstros que aparecem lá. Entendi. Então, tipo, aparece lá um grupo de alienígena azul. Eles têm que derrotar. Depois parece um bichão gigante com os chifres, assim. E ela vê que vai lá e derrota esse bicho. Então, tipo, ela é fodona. E o porquê que ela é fodona explica ao longo dos episódios, né? Daí seria spoiler e falar. O que você acha do plot twist, né, Paulo? É bom? Cara, eu acho legal. Você gostou do plot twist? Eu acho legal. É que, tipo, pra chegar nesse plot... Por ele ser tão arrastado, eu esperava um pouco mais. Mas eu acredito que quem goste de politicagem, de coisas territoriais, que envolva essa coisa mais de... Tem governador, tem senador, tem isso de... Chefe das forças. Chefe das forças, de passar poder um por outro. Apoio do popular também. Então tem muito essa parte estratégica durante uma guerra, né? Sim, sim. É tipo isso. Tipo, tem a galera que quer defender os pobres, que tá vendo aqui a galera rica, tá usando eles pra ganhar mais dinheiro e tá ferrando a cabeça deles. Então tem o Sebeldes, digamos assim, sabe? Não, show de bola. É bem interessante de ver. E uma curiosidade muito bacana. O nome é The Legends of Heroes, Trails of Cold Steel. Tá, a gente vai deixar depois na descrição, tá? A gente vai deixar na descrição. É, o legal, uma curiosidade muito bacana é que esse anime que tá sendo lançado agora em 2023, ele é baseado num jogo dos anos 80. E esse jogo, ele teve vários lançamentos de continuações. E a primeira chamava Dragon Slayer. Caramba! Eu falo Dragon Slayer. Dragon Slayer. E ele é dividido por partes. Então, tipo, o de agora é o Trails, né? Aí teve o Dragon Slayer e teve o mais um que eu não vou lembrar qual que é. São essas três partes. Vários jogos. E esse jogo é muito popular lá no Japão. Muito mesmo, tipo, muito famoso lá. Tanto que eles começaram a disparar pra diferentes mídias, né? Eles começaram a lançar mangá, começaram a lançar anime também. Só que esse é o primeiro a série de anime. Teve um filme de anime, né? Nos anos 90. O jogo é de 89. Nos anos 90 eles lançaram um filme e tal. Mas, assim, nem assisti e nem tem vontade de assistir também. Mas o jogo é muito famoso. Então, a galera que gosta de jogos aí quer descobrir jogos novos também. É que nem o Luiz falou. Tem uma pegada mais no passado, mas tem muita tecnologia. Então, eles mesclam bastante coisas. É bem interessante de novo. E eu achei muito bonita, cara, a animação. Quando tem os efeitos, assim, tecnológicos. Tem CGI ali. Você vê aquelas cenas do robô. É computação gráfica dele voando. Alguns movimentos, assim, na luta. Ele é muito bem feito. É muito bonito também. É bem no padrão que a gente tá... Ó, essa cena do caminhão passando ali. Se você der uma olhada das armas, ó. O metal, o reflexo. Um destaque que eu achei realmente a beleza. É, isso aí eu mostrando o primeiro episódio. Tipo, é muito legal que me lembrou muito o Shadow of the Colossus. Até a forma que ela derrota o monstro. Tá ligado? É muito igual. É muito igual. Se você gostou desse corte, se inscreve aqui no canal pra ver mais. E o link desse episódio completo tá aqui embaixo na descrição. E o The Nerds também tá lá no Spotify se você quiser só ouvir.